O que faz falta O que faz falta O que faz falta O que faz falta Quando nunca a noite foi dormida O que faz falta Quando a raiva nunca foi vencida O que faz falta O que faz falta É animar a malta O que faz falta O que faz falta É acordar a malta O que faz falta O que faz falta é animar a malta, o que faz falta O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta Quando nunca infância ter infância, o que faz falta Quando sabes que vai a herança, o que faz falta O que faz falta é animar a malta, o que faz falta O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta O que faz falta é animar a malta, o que faz falta O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta Quando um cão te morda uma canela, o que faz falta? Quando a esquina há sempre uma cabeça, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Quando um homem dorme na vandita, o que faz falta? Quando dizem que isto é tudo treta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? Se o patrão não vai com duas louvas, o que faz falta? Se o fascista conspira na sombra, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é me apurar a malta